Essa chamada grande alquimia, ela acontece aqui. É a alquimia da transformação, de você resgatar a tua verdadeira essência, ser você mesmo, estar equilibrado, você vai estar em qualquer lugar que você andar. Seja aqui no plano tridimensional ou projetado extrafisicamente, você vai estar consciente, vai estar equilibrado. Isso faz parte do autoconhecimento. Talvez por isso que a gente sempre fala que todo o trabalho que a gente desenvolve é baseado em três colunas. Vocês já ouviram várias vezes. Desenvolver as capacidades de projeção astral, projeção mental, telepatia, conexão com outros planos, ter contato com outras inteligências, com outros seres mais avançados, guias espirituais que possam te ajudar nessa caminhada, participar com eles. Mas isso só pode dar bom resultado se tiver o resgate da tua verdadeira identidade, que é o terceiro pé dessa mesa, a terceira coluna desse tempo. Esse resgate da nossa verdadeira identidade, do nosso eu interno, desse equilíbrio interior, ou seja, nossa consciência cósmica, é o que vai nortear todo esse processo. E vai fazer com que essa alquimia aconteça.